Olá, meus amados! Estou aqui para ensinar uma simpatia para vocês poderosa e por que eu vim fazer essa simpatia? Porque as pessoas fazem simpatia e falam assim Caramba, não teve resultado. A simpatia que eu fiz, fiz uma simpatia, fiz duas, fiz três, fiz quatro e não funcionou. Por quê? Porque a pessoa, com certeza, tem corpo fechado. Se a pessoa tem corpo fechado, aí não pega. Você pode estar fazendo a simpatia que for e não pega. E como fazer com que essa simpatia funcione rápido? E você fala, caramba, eu já me desgastei, já gastei, já fiz tanta coisa e nada funciona. Vamos lá? Vamos. Passo a passo é coisa muito simples, fácil de fazer, que vale a pena sim. Vocês estão fazendo sim e precisando tão pouco, de tão poucas coisas, tão simples, tão simples. Você vai pegar aqui o nome da pessoa, você vai escrever nove vezes só o nome da pessoa que você quer magiar. Você quer fazer uma simpatia, um feitiço, né? E você fala, caramba, tudo que eu faço parece que vira do contrário, sabe? Eu faço para o cara se apaixonar por mim, eu que estou mais apaixonada por ele? O que é isso? Vamos abrir o corpo dele? Então, você vai vir aqui nove vezes, com lápis, escrevendo aqui nove vezes. E um copo, tá? Qualquer tipo de copo, um vidro, não importa. Se você, ah, não, eu tenho um vidro de maionese, eu tenho um pó de estar fazendo, tá? E aqui você vai colocar, aqui o nome da pessoa, tá? Aqui. E você vai vir com sal, sal grosso, tá? Olha aqui. Tá? Olha aqui, sal grosso. Por que sal grosso, Sara Luana? Porque sal grosso tira todas as energias positivas e negativas, tá? Abre totalmente o corpo da pessoa, tá? E aqui, você vai vir com água. Pronto. E você vai pegar qualquer, alguma coisa pra tá mexendo, né? E aqui você vai. Eu quero que a partir de agora, desse momento, fulano de tal, esteja com o corpo aberto, pra que eu faça qualquer tipo de simpatia, qualquer coisa espiritual que pegue nele, que ele venha pra mim com todas as simpatias que eu faço, com todos os feitiços, as bandinhas que eu faço. Eu quero que ele venha. Eu quero que tenha resultado e tenha resultado rápido, porque eu já cansei de fazer, tá? Pronto. E depois você vai deixar esse copo, tá? Em algum lugar, durante nove horas. Depois dessas nove horas, que você abrir o corpo da pessoa, você vai aqui, com todo, e você vai derramar, tá? Na natureza, tá? Num lugar que tem terra, num lugar que tem verde, num lugar... Ah, mas eu não tenho, então, um vaso em casa, sem ter nada plantado. Simplesmente, ah, morreu uma plantinha, você tirou, mas tem areia, tem terra. Então, você coloca, derrame lá. Não derrame na privada, não derrame no tanque. Tem que ser na natureza, tá? Pra abrir o corpo da pessoa amada. Faça isso, porque aí sim, a simpatia que vocês fizeram vai funcionar e rápido. Não vai ficar nessa preocupação, poxa, fiz todas, fiz tantas e não funciona, tá? Parece que tá do contrário, eu tô muito mais envolvida, muito mais apaixonada que ele, né? Então, faça isso, amados meus, tá bom? Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Op-tchá. Axé pra todos vocês, tá? Voltarei até o próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos na paz. Ah, aqui embaixo tá meu telefone, tá meu WhatsApp e meu e-mail, tá bom? Muitas vezes fica muito puxado e às vezes eu demoro, tá? Pra atender vocês. Me perdoem, desculpe, tá? Mas é que eu trabalho sozinha pra tá fazendo os atendimentos, tá bom? Mas olha, insista, pode insistir, insista mesmo, tá? Então, abaixo, aqui eu vou deixar o número do meu WhatsApp. Fiquem todos na paz. Tchau. Tchau.